Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madura pra você que está no meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Eves. Desde já, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Isso mesmo como vocês viram aqui no título desse vídeo. Eu estou atrás do meu carro novo. Sim, parece loucura? Não, não, não. Tudo é feito com consciência, beleza? Então pessoal, é óbvio que como vocês já viram aqui a imagem do carro, realmente estou à procura da minha BMW. Ou seja, da minha futura BMW de 320i ou 118i. Enfim, eu estou aí numa confusão na minha cabeça. Eu pego o hatch, eu pego o sedã. Então, com base nisso, eu vou pesquisar, obviamente, aqui no lateral do computador, no site da BMW. Pra me ver aí quais são as variações de preço. Já sei que eu estava dando uma sondada por aqui no vídeo aqui no site da BMW do Brasil. Nesse exato momento, está meio complicado de pegar uma zero. Mais uma semi nova, quem sabe, vai dar assim pra gente pegar, beleza? Então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no site, aqui no lateral do site do BMW do Brasil. E no vídeo de amanhã, já deixo aqui pra você já sobre aviso, nós vamos dar uma olhada aí no site da WebMotors aí pra pesquisar algumas semi novas aí, alguns modelos e tal. E vemos aí se realmente nós vamos conseguir esse grande objetivo que nada mais é do que, nada mais é não, né? Não vamos também menosprezar. Que é uma BMW, beleza, pessoal? Vamos para o tela do computador. Então pessoal, como vocês já podem ver, já estamos aqui na tela do computador. No site, óbvio, aqui da minha queridinha aqui, né? Na BMW do Brasil. Então nós sabemos aqui que tem uma diversidade de modelos de carros aqui. E obviamente, pessoal, que eu estou aqui pra ter uma noção mais ou menos do modelo que eu vou pegar, tá? Porque aqui eu sei que eu tenho diversos modelos, eu posso ver as configurações, a gente pode pegar uma base de preço, né? E temos de fato uma comparação aí com uma semi nova ou não. Mas tudo indica que vai ser uma semi nova, tá bom pessoal? Deixar bem avisado pra vocês aqui. Então olha só, com base aqui em nossos estudos que a gente tem visto em minhas pesquisas aqui. Então galera, eu confesso pra vocês que a BMW da série 1, né? Eu acho que é bem parecido com o modelo da 118. Então a gente pode ver aqui que é um carro muito bacana, tá? Então nós temos aqui ela a partir de 238 mil a essa pequena bagatela aqui, tá? De 238 mil. Vamos dar um play aqui pra gente dar uma olhada no vídeo. O que é isso, hein? Ou isso aqui é show de bola galera, muito bacana. Então olha só, como eu tava falando com vocês, nós temos aqui um preço aqui a partir de 238 mil, né? E vamos dizer o que ela nos oferece, né? Na verdade aqui. Então nós temos aqui, ó, esportividade agressiva, né? Partindo aí da dianteira, na verdade essa aqui já é a nova frente da BMW, tá? Então dei uma remodelada nos carros que eu acho que ficou muito bacana. Inclusive eu fui em Goiânia recentemente, passado o Natal lá e eu vi uma vermelha. Eu fui lá na... ah, vou falar o nome, enfim. Fui lá na Saga BMW, né? BMW Saga. E que é uma das concessionárias que tem lá da BMW em Goiânia. E aí eu vi uma vermelha que inclusive é até a que tá aqui na tela aqui do meu celular, como vocês podem estar visualizando. Só que essa aqui é a vermelha. E gente, esse carro é muito top, tá? Muito top mesmo. Então vamos dar uma continuada olhando aqui no interior, né? Óbvio, pessoal. Ah, muitos vão dizer assim, poxa, você vai deixar de pegar um carro, vai pegar um carro que talvez não tenha o painel digital. É, pessoal, eu confesso pra vocês que isso aqui realmente é uma coisa que eu tenho deixado aqui meio que... Mas é uma BMW. É uma BMW, né, pessoal? Então olha só. No interior aqui nós temos aqui tudo que você tem o prazer para dirigir, né? Dirige materiais de alta qualidade, detalhes ergonomicamente otimizados, tecnologias pioneiras. Além de um alto nível de funcionamento, o interior da BMW Série 1 impressiona pelo seu caráter diferenciado, aliado a uma característica de abertura e especialidade. Pessoal, eu confesso sim, cara, que eu penso que cada dia que eu penso nós estamos aí com a nossa... Cara, show! Muito bacana. Temos aqui o inovador, né, ao estacionar. Vamos ver se tem algum vídeo. Então, galera, temos, temos também, né? Então, vamos ver o que nós temos mais aqui em relação a BMW, sobre esse modelo na Série 1, BMW Série 1. Bom, nós temos aqui assistente inteligente a bordo, assistente pessoal inteligente BMW, incorporados ao BMW Série 1. Performance ao seu celular enquanto, permanece ao seu celular enquanto você estiver em movimento. Ó, proporciona uma comodidade. Galera, esse carro iria dar muitas visualizações para a gente. Tenho certeza disso. Certeza absoluta. O que nós temos mais aqui? E nós temos aqui, cara, também uma coisa que eu acho que eu sinto falta no polo. É óbvio que são carros totalmente diferentes, a gente não pode fazer um comparativo, mas eu sinto falta de um teto solar no carro. Faz muita diferença o teto solar no carro, com certeza. A BMW Série 1 tem um perfil jovem, escolado e urbano, com proporções compactas, fluentes e linhas do seu teto, dinâmicas, prometem agilidade, seu prazer de dirigir, a partir do primeiro olhar, o interior de moderno, blá, 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 blá. Eu sei que vocês não gostam de ler um texto, mais um videozinho aqui para a gente ver, não sei se é o mesmo. E aí 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 Show, show, mais um vídeo show, vamos ver essa imagem dela O que é isso? Olha esse interior, muito bacana, muito bacana mesmo, de verdade Muito bacana Esse aqui é o mesmo vídeo, já visualizamos E aí pessoal, quero que vocês deixem aqui no comentário no vídeo, também aqui na barra de comentários O que você quer ver mais em relação ao vídeo aqui no canal O fato é que eu estou atrás do meu novo carro, vai ser um BMW, isso já é fato Então, nós vamos agora em busca do modelo Então, eu tenho um carro hatch, na maioria dos meus carros sempre foram hatch Eu tive um Golf, agora um Polo Tive lá nos primórdios do primeiro carro, alguns carros hatch Um Ford, um Corsa, que eu sei que são coisas bem distintas Tive aí também um Voyage, passei um tempo com o Corolla Então, assim, são bem diferentes os modelos dos carros, obviamente Mas, sim, estamos aí atrás do nosso BMW, como eu falei para vocês O que é esse showroom virtual aqui? Vamos ver o que nós temos aqui nesse showroom virtual Bem, o M3 sim Não, deixa depois, para outro vídeo sim, hoje ainda não Bom pessoal, estamos aqui em soluções e serviços Descubra recall, condições especiais Vamos aqui, de fato, vamos pegar aqui agora a série 2 BMW Série 2 Também é um carro muito bonito Tá, então O que é isso, hein? O que é isso? Pode ser um Série 2 também, galera Mas eu falo para vocês que eu, de fato, estou atrás de um hatch A ideia, a proposta inicial, sim, é de trocarmos de carro Mas aí, mas pegar um hatch A ideia inicial de pegarmos um hatch Vamos ver aí se tem mais alguns vídeos aqui para a gente assistir Aqui em relação ao exterior Emocionante exterior do BMW Série 2 Grand Coupé É caracterizado pelo design esportivo E moderno pelas portas e sem armação E pelo perfil elegante do estilo Coupé Pelo que eu entendi, é o seguinte Esse carro aqui, ele não tem aquelas grades aqui Aqueles perfis que acompanham ali a porta Então, quando você abre, já cai aqui diretamente no vidro do carro Não tem aquela hatch lá Por um lado, sim, é muito bonito Pelo outro, você acaba aí Não sei, deve ser a porta A porta com o vidro suspenso, levantado Bate a porta e, de repente, é meio complicado Quebrar Creio que deve ser mais fácil para quebrar Não sei Como eu falei, realmente É só o vidro que sobe Então, ele dá a série 2 Grand Coupé Destaque-se aí pelo seu âmbito esportivo Superior e tela sofisticada Cabine orientada para o condutor E se você assistiu o vídeo até aqui Não esqueça de se inscrever Tá aqui no cantinho Aqui, ó Tá Então, se inscreva no canal Tá aqui, aliás Se inscreva no canal E deixa o like Beleza? Tamo junto Então, olha só Continuando aqui, pessoal Esse aqui vai ser o último carro que eu vou ver hoje Amanhã nós vamos continuar Tá? Olhando aí Eu gostaria de ouvir o áudio, né? Mas não tem áudio, infelizmente Mas vamos olhar aí os vídeos aí Que dá uma noção melhor do que é o carro de verdade, né? Então, galera Olha que show Aqui em Uberaba, onde eu moro Tem um funcionário da BMW Eu quero ver se eu vou lá filmar Alguns modelos Lembrando que Eu passei lá ontem Na frente E só tinha um Um SUV Tá? Uma BMW SUV Confesso que eu nem percebi Qual que era o modelo Eu sei que era um SUV Era o único carro que tinha lá disponível no momento Então eu posso tentar lá Firmar esse carro pra vocês Vou tentar, tá? Então, BMW inteligente Personal 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 System BVC Group Oferece assistência Sugestões de viagem E pode ser controlado por voz O que que é isso, hein? E, bom Então, vamos fazer o seguinte Vocês me ajudam também Vocês Coloquem aqui no vídeo Deixa o Christian filmar Uma BMW na concessionária Alguma coisa relacionada Coloca alguma coisa aqui no comentário Tá? E ajuda aí Porque, obviamente, conteúdo bom Conteúdo novo Que vai trazer pra gente aí Muitas coisas interessantes Vão surgir aí No canal Certo? Nós temos aqui A traseira dela Que é muito massa Olha isso É É difícil, galera É difícil, viu? Com certeza É difícil Olha esse volante Que que é isso, cara? Ou o painel digital É tudo no carro, né? Atualmente Atualmente o painel digital É tudo no carro E vamos ver aqui Se a gente tem mais um Mais algum vídeo aqui Pra nós olharmos Ah, a gente vai achar aqui Com relação às cores Olha que legal Nós temos aqui Com relação às cores Vermelho Eu, sinceramente, prefiro o azul Ou aquele verde que tava lá Esse verde aqui Eu acho que deve ser essa cor aqui Talvez porque na foto Fique diferente Mais uma grande Do BMW Com design de malha Portas Sem armação Como eu falei, né? Abro a porta Só tá o vidro lá Suspenso Caso Suba ele com Com A porta aberta Foras traseiras em LED Foras em LED adaptáveis Acabamento E escapamentos visíveis Bom, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Senão o vídeo vai ficar Tá muito longo Mas amanhã vem mais vídeos de BMW Você pode ter certeza disso Tá? Então ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço E o quê? Tchau Obrigado Tchau